Olá pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco do que foi alterado, o nome foi alterado do canal e por que dessa mudança. A mudança foi feita basicamente para deixar mais fácil para vocês encontrarem o canal. O nome estava antes como Cold Hill College, não é um nome em inglês, fica um pouco difícil aí. Estou deixando esse nome em português agora como deve aprender. Ele fica mais fácil para vocês encontrarem. E aí, falando agora também de outras questões aqui, nós estamos quase chegando aos mil inscritos. Estamos quase nesse marco. Então vai ser muito bom para poder atingir mais e mais pessoas, impactar mais pessoas. E tem várias coisas novas vindo por aí como projetos completos. Nós vamos começar a fazer código ao vivo, live. Então você vai poder acompanhar o streaming do código ao vivo e fazer seus comentários, conversar, tirar dúvidas, tenha projetos reais, como eu já disse. E também gostaria de pedir sugestões para vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de próximos tópicos e vídeos aí. Eu vou também estar trabalhando com temas de carreira, então como melhorar, como se tornar o melhor desenvolvedor, o que você pode fazer para melhorar aí as suas chances de conseguir um emprego, entre outras coisas dessa área sim. E se você ainda não é inscrito do canal, gostaria que você se inscrevesse aí para acompanhar as próximas atividades do canal, ok? É isso, muito obrigado e tenha uma ótima semana.